Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Estudantes, professores e profissionais de publicidade e propaganda se encontraram em mais uma edição do Café com Case. A oitava edição do Café com Case teve duração de três dias e recebeu diversos convidados em palestras e oficinas. Para comentar sobre as várias formas de arte, comunicação e criação. Além do evento, houve a terceira edição do Prêmio Expresso, o qual teve a professora Valéria Bonini, coordenadora do Complexo de Comunicação Social da UNIT e dos projetos de extensão dos cursos de jornalismo e publicidade como jurada técnica. Eu me sinto lisonjeada pelo convite e é uma forma de integrar alunos da Universidade Tiredentes e alunos da Universidade Federal. Nesta edição do evento, a proposta era de reinventar e redescobrir diferentes formas de arte e comunicação. Temas como peculiaridades do mercado audiovisual, bastidores da produção de eventos e o impacto do empreendedorismo jovem na sociedade enriqueceram as tardes dos estudantes de publicidade e propaganda e do público presente. Todos os anos a gente tem uma disciplina que é a produção de eventos e a atividade prática da disciplina, uma delas é a organização do evento. Então o evento serve de laboratório para todas as aptidões que a gente ensina no curso de publicidade. Esse ano ficou para a turma que eu estou de produzir o evento e nós dividimos em várias etapas a criação do evento. No último dia do Café com Case, um bate-papo com Linda Brasil, Eron Neto e Lari Lima sobre a diversidade nas mídias sociais preencheu a tarde, com conversas acerca da importância da representatividade na mídia. Usar as redes sociais de uma forma inteligente, com informação verdadeira sobre nossas vivências, sobre nossas experiências, tem uma potência muito grande. Os palestrantes puderam dar suas visões pessoais e profissionais de como levar a diversidade ao campo midiático, de maneira respeitosa e criativa e dessa maneira inspirar os futuros publicitários presentes. Enquanto profissional de comunicação, enquanto LGBT também, a gente tem um olhar mais sensível para enxergar a importância da representatividade nos produtos de comunicação que a gente trabalha e também a importância da comunicação no apoio, na ajuda das organizações não governamentais que tanto precisam. Eu venho sempre reverenciando a população preta e estar inspirando outras pessoas com quem eu acredito, trazendo espiritualidade, trazendo a reverência de nós nos olharmos enquanto pessoas bonitas, pessoas inteligentes, pessoas potentes. É de extrema importância estar levando isso para lá, para a música. Após o bate-papo, a cantora sergipana Morgana fez uma apresentação. E logo, foi iniciada a premiação dos três primeiros lugares no voto popular, através das redes sociais. E os três primeiros lugares do júri técnico, com Pablo Lira como vencedor do primeiro lugar. Foi tudo pensado nas cores que esse jipe tem, porque são representações muito coloridas, pode-se perceber até no próprio São João, que é onde o povo costuma ver mais essa tradição. Então, quis trazer essa alegria, quis trazer esse chamado da população de volta à rua, que é trazer esse bocado, que é uma expressão bem regional, para a volta da rua, para trazer o pessoal para a rua. Para mim é sempre um prazer participar, ver como as pessoas fizeram o processo criativo deles, o que elas pensaram durante a temática. E sempre é bom para saber que o seu trabalho é reconhecido, sabe? Que você está indo no caminho certo. Nesta edição do prêmio, o tema foi Nossa Gente na Rua. E a campeã do ano passado, também entrou como jurada técnica, ao lado do professor Leonardo Pastor e da professora Valéria Bonini. Foi direto, não teve interesse pessoal, porque a gente avaliou tecnicamente cada passinho. Então, foi com coração, mas também com seriedade, para não ter favoritismo nem nada do gênero. É uma oportunidade de aprender um pouquinho também, avaliar o trabalho dos alunos, dos inscritos, e prestigiar um pouco o evento. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. E aí E aí E aí E aí